Música Gente, bem vindo a Rancho Novo Estava ali a placa É um daqueles arraiais bem gostosos Daqueles que você tem vontade de sair da sua cidade E passar o final de semana aqui Só tomando leite de vaca Tomando café com a rapadura E essas quitambas da nossa vida gostam Que é um lugar muito gostoso também E fica aí entre a cidade de Caeté E a cidade de Parão de Portais Rancho Novo Um lugar pagado De pessoas simples também Como é o povo do interior Não só de Minas Gerais, mas do Brasil Então você vê um pedacinho de Rancho Novo Um daqueles lugares onde parece que o tempo não passa Ou passa lentamente Geralmente quem é desses lugares sai para a cidade de André Depois vai estudar, mas ele sempre volta, né gente E fica a saudade de subir E em breve esse lugar vai ter uma certa melhora do ponto de vista de alguns E se piora do ponto de vista de outros porque o asfalto vai passar aqui Então esse sossego Sabe, esse clima gostoso, essa melhora do carro Para mudar até o que o asfalto traz gente também de Maí em Português Por outro lado, dá essa promessa Porque talvez a Brasil não volta Caminhões passando Com o dinheiro dos caminhões Talvez o posto de insulina Então é uma oportunidade do povo daqui também Ter uma renda a mais Mas eu não sei se eles se interessam muito Por ter essa mudança Eu gosto porque vai ser mais uma opção De estrada aqui na Grande BH Mas sinceramente Se eu morasse aqui Eu ia ficar um pouquinho procurado Não se siga Um bom tipo de pessoas que vão Chegar pra minha cidade Mas Progresso tem que chegar pra todo mundo também Até porque quando chove A dificuldade desse povo Pra ir pra outra cidade Com certeza é muito grande E esse aqui é rancho novo Você ficou pensando em rancho novo Quebra bola novo Rancho novo Vai E esse aqui é um bom tipo de pessoas que vão E esse aqui é um bom tipo de pessoas que vão E esse aqui é um bom tipo de pessoas que vão E esse aqui é um bom tipo de pessoas que vão E esse aqui é um bom tipo de pessoas que vão E esse aqui é um bom tipo de pessoas que vão E esse aqui é um bom tipo de pessoas que vão E esse aqui é um bom tipo de pessoas que vão E esse aqui é um bom tipo de pessoas que vão